Qual que é a origem do mãozinha da família Adams? Na série sitcom da família Adams, lá em 1964, por aí, o mãozinha era apenas uma mão que ficava dentro de uma caixa, que interagia com o público. Eu acho que eles não tinham muita tecnologia, né? E o mãozinha tinha que ficar apenas em um cenário, interagindo apenas naquele momento. E quando a família Adams foi adaptada para um filme, aí eles fizeram a mãozinha se tornar tipo uma aranha. Então os primeiros momentos do mãozinha andando, que nem vocês viram no filme, realmente foi no filme. E no Van Diena foi diferente, né? Eles mantiveram o mãozinha sendo como uma aranha, como um bichinho de estimação, ficando no ombro dela e tudo. E tanto na série da sitcom, como no filme, como na série da Van Diena, eles não explicam a origem do mãozinha. Inclusive, a Van Diena fala que a origem do mãozinha é um dos grandes mistérios da família Adams. Então eu vou tentar falar o máximo que eu consegui da origem do mãozinha, que, na verdade, no original, mãozinha não é mãozinha, eles chamam de a coisa, the thing. E o ator, o Charles Adams, de primeira mão, imaginou o mãozinha com uma cabeça decepada, que ficava rolando e interagindo com a família Adams. Só que essa ideia foi rejeitada, porque uma mão seria menos repulsa para os três espectadores do que uma cabeça rolando pela casa, né? Esse ator era muito louco. Então é muito pouco pra gente saber se realmente a mãozinha teve um corpo, ou se ela já é uma entidade à parte. Porém, na sitcom teve um episódio chamado Mortícia em Contra a Realeza, a série que eu tô falando lá de 1965, episódio 4 da segunda temporada. Conhecemos a tal Lady Fingers, que seria a senhora Dedos, uma mão feminina que age e se move como mãozinha. Segundo a dona da Lady Fingers, ela vem de uma linhagem muito distante da sua família, e que o pai dela costumava ser o seu empregado. Podemos deduzir que o mãozinha não é o único, e que talvez isso possa ser alguma maldição das famílias. Que a mão deve servir o seu criador pro resto da vida. Ao longo dos anos, o mãozinha foi interpretado por quatro atores. O primeiro é Ted Cassidy, o segundo é o Christopher Hart, o terceiro é o Steven Fox, e o último da série que é o Victor Torbantu. Então isso foi o máximo que eu consegui achar da origem do mãozinha. Realmente ele já surgiu como sendo uma mãozinha. Eu espero do fundo do coração que Vandinha traga uma origem pra esse personagem que a gente tanto gosta. Pra gente pelo menos entender o que aconteceu, o que ele é assim. E o que você acha que o mãozinha é? Por favor, fala aí nos comentários pra mim.